Irmãos, para louvar e bem dizer o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive reina para todos sempre. Vamos ficar de pé? Aleluia! É hoje! Queria que a igreja cantasse comigo assim, ó. Deus mais uma vez segura em minhas mãos Minha alma frita perde sua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir E quando penso que estou forte e fraco eu Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças irem embora Pois tua presença me enova nesta hora E vem Senhor, vem Senhor e me leva além Ganhei, ganhei O meu sonho de chegar está tão longe Eu sou humano, não, 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 não E vem Senhor E me leva Além Me leva além Me leva além Me leva além Sente mais uma vez com Deus Deus mais uma vez segura em mim Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude Me ajude Quando penso que estou forte e fraco Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças irem embora Pois tua presença me enova nesta hora E vem Senhor, vem Senhor e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não, 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 não E vem Senhor E me leva Além Estou sentindo minhas forças irem embora Pois tua presença me enova nesta hora E vem Senhor E me leva E me leva E me leva E me leva O meu sonho de chegar está tão longe Eu sou humano, não, 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 não E vem Senhor E me leva Além Me leva Além Me leva Além Tem que pedir Tem que pedir Tem que pedir Tem que pedir PES Tem que pedir Tem que pedir Tem que pedir Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva mais uma vez, para terminar, me leva além Me leva além, 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 me leva além senhor Vai terminar assim ó Ah, e, uh, ah Faz a vez, ah Deus quer ouvir Aleluia Mais uma vez Aleluia 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 Deus quer ouvir Aleluia Aleluia Mais uma vez Aleluia Deus quer ouvir Aleluia Para terminar, para terminar Aleluia, para terminar Assim, ó Aleluia Aleluia Deus quer ouvir Aleluia Aleluia Mais uma vez Aleluia 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 Sobre o mar Deus quer ouvir Aleluia Aleluia Estou em uma obra Que eu não posso parar Não vou olhar para trás Eu tenho que continuar Com pedras e espinhos É estreito esse caminho Mas ouço a sua voz Em meus ouvidos Sussurro a dizer Não desista Não Sem pensista Aí eu vou ir Eu tento uma vez Eu tento duas vezes Eu tento até três vezes E se tudo não der certo Eu volto para a primeira Eu insisto Eu persisto Eu não desisto Estou com Cristo Com Ele eu vou até o final Não vou desistir Antes de lutar Não vou desistir Eu não posso parar Não vou desistir Não Ele disse Que estaria aqui Comigo Não vou desistir Antes de lutar Não vou desistir Eu não posso parar Não vou desistir Não Ele disse Que estaria aqui Comigo Por isso eu não desisto Eu sei que Ele está aqui Sei que Ele está aqui Está aqui Está aqui Comigo Está aqui Não é uma miragem não Está aqui Está aqui Comigo Está aqui Com Ele eu vou até o final Está aqui Está aqui Comigo Está aqui Não é uma miragem não Está aqui Está aqui Comigo Está aqui Você não entendeu Você não entendeu a dimensão De que Ele está aqui O eu sou Está aqui Os seus olhos São como chama de fogo O seu cabelo É branco Como a branca lã Sua voz É como o de trovão É Ele Que está aqui A tua vitória É a minha vitória E as vezes eu dependo Da tua vitória Para receber a minha Então pelo amor de Deus Não desista Não desista Cante comigo assim Está aqui Está aqui Comigo Está aqui Não é uma miragem não Está aqui Está aqui Comigo Está aqui Com Ele eu vou até o final Está aqui Está aqui Comigo Está aqui Não é uma miragem não Está aqui Está aqui Comigo Está aqui Está aqui Oh 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 Não desista Oh 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 Não desista Segunda, terça, quarta, quinta, zeta, sábado e domingo Sempre insista Não desista Segunda, terça, quarta, quinta, zeta, sábado e domingo Sempre insista Oh 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 Não desista Não desista Não desista Não desista Sempre insista Não desista Não, 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 não Não desista Sempre insista Não desista Não, 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 não Não desista Eu tento uma vez, eu tento duas vezes, eu tento até três vezes, e se tudo não der certo Eu volto para a primeira, eu insisto, eu persisto, eu não desisto, estou com Cristo, com Ele eu vou até o final Ele prometeu que estaria conosco até a consumação do século Então por que desistir? Só aqueles que não desistem, chega a mão comigo assim, só aqueles que não desistem, aleluia, uma salva de palmas para Jesus, Ele merece